Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2020 que fala pra gente o seguinte Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão Ao serem ativadas, seis impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina esculpindo o objeto desejado O produto da impressão é uma escultura microscópica de três dimensões como visto na imagem ampliada, parece um carrinho de Fórmula 1 A estrutura apresentada é uma miniatura de carrinho de Fórmula 1, não parecia não, com 100 micrômetros de comprimento Um micrômetro é a milionésima parte de um metro, usando a notação científica qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros Vamos lá, então o comprimento do negócio é de 100 micrômetros O micrômetro, tá, esse aqui é um metro, tá, era pra ser uma letra M, mas não foi O micrômetro, ele vale 10 a menos 6, né E aí, sabendo disso, né, como que eu ia saber disso? Ele fala, né, que também é a milionésima parte Milhão, 10 a sexta, como é milionésima, vai dividir por um milhão Você pode escrever como 10 a menos 6, show de bola E aí você vai ter, ó, 100, tem dois zeros, então você pode escrever como 10 ao quadrado Vezes 10 elevado a menos 6 Multiplicação de potência de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes Então, vai ficar 2 menos 6 e isso vai resultar em 10 elevado a menos 4 metros Com isso em mente, a gente fecha a questão justamente aonde? Na letra C de casa E a gente vai ficando por aqui Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos Grande abraço, bons estudos e até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau